Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites do dia 14 de maio de 2024 amanhã que é dia do gato dia do cavalo e também o dia da borboleta e justamente terça feira dia da borboleta olha só 614 aí tem que tá na fita né não tá aí a 953 6142 e 870 aí do porco é de um terno bom gato cavalo e porco tá aí algumas duplas gato e borboleta gato e cavalo e cavalo e borboleta amanhã as dezenas dominantes 1441 1144 os bichos do dia gato cavalo borboleta e burro tá aí três milhas boas invertida e tá aí algumas centenas e coloquei a do galo aqui também com a 249 tá aí alguns duques de dezena e também alguns terno de grupo e nos grupos gato cavalo borboleta macaco galo e carneiro e agora na coruja e também às 9 horas da manhã amanhã cedo né 1914 9868 6142 28 79 629 sempre bom julgar valendo duque né forte abraço a todos aí boa sorte tá aí o o o o o o o